Música Isso aqui é um aranjo de um pagodinho do Zé da Viola Isso aqui eu quero oferecer para um grande amigo meu, Chico Abele Vai de coração para ele, que pareça que eu não ia tomar um cafezinho Vai de coração para ele, vamos lá comparação, segura lá Música É madrugada porque a lua vem se ouvindo A madrugada é bonita no sertão Canta alegre a passarada fazendo um barulhão Vou dançar no radial Que destrai meu coração Música Abra a janela, fecha a cortina É madrugada porque a lua vem se ouvindo É madrugada porque a lua vem se ouvindo Ah, na rosa tem porteira Na cidade tem portão Na rosa é carro, não é bolo Na vitória é caminhão Se não fosse o que Não tinha alimentação Música Abra a janela, fecha a cortina É madrugada porque a lua vem se ouvindo É madrugada porque a lua vem se ouvindo Eu me sinto a dizer Quando eu falo de sessão Outra bomba de saneio Merece a admiração Para o nosso irmão na rosa Vai nós fazer tudo é mais Música Música Música